Música 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 Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração É que saudade me tem, eu vou para o meu Senhor Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração É que saudade me tem, eu vou para o meu Senhor Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração É que saudade me tem, eu vou para o meu Senhor Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração Lá no meu pé de terra, deixei ficar meu coração Pra ser bonito, pra ser bonito, progredito, progredito E pra volta, já nem essa feira, pode acordar E foi aí, que foi ontem, chegando, pegue a cor, que agora Luiz, que fica a chuva, Luiz, que fica a chuva Luiz, que foi o seu famoso, vai sobrar E outro, que foi ele, quem tem mais Luiz, que foi o seu famoso, vai sobrar Justiça o seu famoso, vai a cor Aulê, vós tem que me dar um jovem Aulê, 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 aulê Aulê, 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 aulê Aulê que Deus tem, chora, é só, fome e chora Que a menina é um púlulo em Paris A ver se o medo é que eu nos ouvi O adoro das revoluções Nas ferras onde eu nasci Eu não quero ser dois E meus amigos que eu aderrei Chuva e sol Coelho e arrecadão Flores e de casas E do roteiro Mais uma das relações E a alegria Agora Ale você Vem lá Viva o porró forrado Chuva e sol Boa noite Obrigado E Deus abençoe a todos nós Parabéns a velha e parabéns a velha Obrigado aí pela Pela corrente de cheque Você me deu o que a gente falou Nós é que agradecemos a você João Bolsonaro Você é uma revelação Esse aí foi João Bolsonaro Ele tem mais de 50 anos de estrada Ele é líder do trio Bolsonaro E uma das suas músicas é Hoje Não Saudades É o que marcou a carreira de João Bolsonaro Que inclusive é a intérprete principal dessa música Hoje Não Saudades É Amelindas Lopes A irmã de João Bolsonaro E João abriu a noite aí O set dele cantando Forró do Velho Inácio Que também foi o início de sua carreira Que é do compositor Antônio Barros E agora a gente vai apresentar Mariana Ela acabou de subir no palco E eu vou mostrar pra vocês A irmã de João Bolsonaro Ela acabou de subir no palco E eu vou mostrar pra você Vai bater no palco Bateu 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 De que o amor já chegou no coração Vamos animar isso aqui? Vamos animar isso aqui? Quando for, quando for, já é o sinal que a chuva chega e mudou Quando a menina queijo, o lado tem que se o amor já chegou no coração Pera que vida não quer mais, mas a juvete não quer mais, mas a juvete no Ela só quer que a sua cristã, ela só quer que a sua cristã A manhã de teremos a rádio a santa, a juvete que eu vou chamar Nada nos quais, o outro luto, a juvete não me dá O que é isso? Só pense na mão Obrigada, gente Agora, eu vou botar o aceite de pó Com a Marília e o meu nome Você sempre vai pegar a pequena corró, né? Porque a gente gosta de corró Então vamos lá? Vamos por favor É, já tá tudo chato É, mas eu só me saco a voz É, mas eu já tô me lembrando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E dois caminhos e cor Seu nome agora, agora eu venho de ser só E você se preocupa, só vou me atingir E você não se lembra E você não se lembra Eu vou bete E você não se lembra O que é isso? 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 O que é isso?